Fala galera, bem linda... Como é que está o comércio de motos, Zany? Essa parada está ficando rara. Eu dou um jeito. Beleza. Aqui eu só encho e só... só encho, compro a arma, encho o tanque e conserto a moto. Na linha eu não faço comércio nem com mecânico. Praticamente compramos tudo dele aqui. Valeu. Boa escolha. Apareça se precisar de alguma coisa. Me avisa se precisar de alguma coisa a mais. Tá, vamos lá. Vamos ver o que a Tucker tem pra gente de missão. Dick, estamos com um problema grave aqui. Lembra do Richard Marsden que rodava com a gente? Tá falando do Rick Pentelho Marsden? Sim, eu lembro dele. Achei que o Al-Kai tinha expulsado ele do acampamento. E expulsou. Mas eu acho que o Marsden não gostou disso. Ele se juntou com um grupo de vagabundos da cratera Black e atacaram o grupo nosso com suprimentos. Perdemos três homens. Ah, merda. Eu nunca gostei desse filho da puta. Vou cuidar dele. Valeu, Dick. Eu sabia que podia contar contigo. Tá, vamos lá então. E aí, como você tá? E aí, Zanny. Caraca, cara. Nossa, olha. Olha. Tá, mas não é. Agora sim. É, eu acho que eu tô sim. É, eu acho que eu tô sim. É, eu acho que eu tô sim. Eu tô saindo no pior horário que tem pra ser saindo. No meio da noite. Eu não costumo sair a noite pra fazer nada. Por causa do... Que a noite os frenéticos são mais fáceis. Caralho de reapers. Caralho de reapers. Caralho de reapers. Ah. tanta coisa. Será saudável. Não sei. Tipo que a noite, vai lá. Tira pra uma hora. Tira pra você. A noite. Tira pra você. Tira pra você. Tira pra você. Tira pra você. Preciso limpar o acampamento. Bando de assassinos e ladrões não podem escapar nenhum. Como é que eu faço para dar a volta? Eu precisava tirar aquele atirador de elite de circulação porque ele me encheu o saco. Depois eu vejo de limpar aquele acampamento. Tem alguém aqui. Uma moto. Beleza, Rick Pentelio Marston. Onde você se enfiou? Você está por aqui em algum lugar? Nossa. 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 Ficou faltando mais alguém? Ficou faltando mais. Ficou faltando mais. Não, eu resolvo. O que ele estava vestindo quando atacou seus homens? A mesma coisa que sempre eu sou, um sobretudo preto até os joelhos. Chapéu de cowboy. Dick, me traz o chapéu dele. Quanto mais furado, melhor. Ok, ele se veste como um babaca. Entendido, desligo. O que é isso? 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 E aí, Dickon, certo? Precisa de algo específico? Essa parada tá ficando rara Vamos lá A gente se vê Tragar aqui, carregar de munição E aí, Tucky, te arranjei um chapéu novo Bom trabalho Ele resistiu muito? Então, vai me pagar mais se eu disser que sim? Não Por que isso importa? Só curtindo a ideia do quanto aquele puto sofreu antes de morrer sangrando Bom, Jesus, Tucky, eu não faço essas merdas pra você se divertir Tá doido, cara Estamos passando, tirando o nível 3 de confiança aqui Estamos no meio da metade do caminho, né? Eu não tô... Que tal a vida de campista, Alcay? Sempre na mesma Posso ajudar com mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? É, dá pra melhorar essa aí Prontinho Tá, já tô cheio Apareça se precisar de alguma coisa A gente se fala, cara Tá, vamos Tá, eu vou pra cá Porque aqui a gente tem Né, é... Missões principais E eu vou fazer no próximo vídeo Então, se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais um vídeo Valeu